Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro vulcão, vem fazer a maçã. Naquele tempo que vivia, na nossa faça, que é uma filha, na minha filha, na minha filha, na minha filha, na minha filha. Tá andando, dando o calanque da setinha, tô cantando essa pedinha, pra se lembrar. Naquele tempo que vivia, na nossa faça, que é uma filha, na minha filha, na minha filha, na minha filha. Vem, vagalem a rojão, traz a senha do mundo, de setemoração. Hoje é um dia de sol, alegria te chocou, eu deveri verão. Vem, vagalem a rojão, traz a senha do mundo, de setemoração. Vem, vagalem a rojão, traz a senha do mundo, de setemoração. Vem, vagalem a rojão, traz a senha do mundo, de setemoração.